O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir a outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrarem em órbita a 560 quilômetros de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. Dois astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou, esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno. Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta... Muito bem, o que a gente tem que saber? Lá no espaço, a força gravitacional que a Terra exerce no telescópio, também chamada de força peso, é a força que vai mantê-lo em órbita. É uma força que nem puxa o telescópio para a Terra, mas também não libera para o espaço. Se a órbita, lógico, for circular, a força gravitacional fará o papel de resultante centrípeta. E a aceleração da gravidade nos pontos da órbita será a aceleração centrípeta. Para um corpo em órbita, o chamado peso aparente é nulo. Então, por quê? Porque ele está lá em órbita, então ele tem um peso que puxa para a Terra, que é a força da gravidade, e tem o do espaço. Então, ele fica nulo ali, porque ele não vai nem para um lado nem para o outro. Ele está em equilíbrio. E por isso os astronautas flutuam no interior da nave espacial. Então, vamos ver aqui. Considerando as leis de Kepler, a frase dita pelo astronauta... Vamos na resposta certa, tem que ler muito texto aí. Vamos ver se é certa. Não se justifica, porque a força peso é a força exercida pela gravidade terrestre. Nesse caso, sobre o telescópio, e é responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Não se justifica. Essa peso é a força exercida pela gravidade terrestre. Nesse caso, sobre o telescópio, e é responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Os textos ficam muito técnicos, às vezes as frases difíceis de entender. Mas foi dentro do que eu falei. Aquilo que coloca ele em equilíbrio. Então, ele está numa zona em que a força da gravidade não é suficiente para puxá-lo para a Terra. E ela acaba só, vamos dizer assim, segurando ele, não deixando o telescópio perder no espaço. Então, a frase lá, ele tem massa grande, mas o peso pequeno não. O peso dele é grande. Só que ali ele está em equilíbrio, por conta da força de gravidade. Correto? Vamos para a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.